Olá amigos, esse aqui é o podcast com o Leprechaun Eu vou implantar algumas novidades nos próximos podcasts que eu for fazer Eu estou pretendendo implantar o Move da Semana Que eu vou pegar um DVD da WWE e mostrar o melhor Move do DVD Ou o melhor momento do DVD, que a ideia é essa E eu vou mostrar bonecos, brinquedos E eu estou com um vídeo exclusivo para mostrar Eu filmei a minha vizinha tomando banho A cachorra da minha vizinha, porque aquilo ali é uma cachorra Eu filmei ela tomando banho E eu estou um pouco me lixando para processo, etc e tal Estou um pouco me lixando Eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu filmei Da cachorra da minha vizinha tomando banho Vocês vão ver aí no podcast Eu vou começar com o Move dessa semana, mas Eu não quero mostrar um DVD essa semana Nesse programa Eu vou mostrar para vocês o Impact da semana passada Que foi o Hardcore Justice da TNA Deixa eu colocar aqui o momento que eu quero mostrar Eu vou mostrar um vídeo que eu quero mostrar O que é isso? Eu vou mostrar um vídeo que eu quero mostrar O que é o que é o que é o que é? O TNA Heavyweight Champion do mundo! Bully Ray! Não acredito! Que um golpe de golpe de Tino Cortini! Então a gente viu o Bully Way recuperando o seu cinturão da TNA no Hardcore Justice. Foi um evento fraco no Hardcore e mesmo não teve nada. Só teve lutas aí que a gente já tá acostumado a ver a TNA cada vez mais tentando se adaptar ao estilo PG da WWE, infelizmente Mas fazer o que, né? A TNA tá querendo chupar um pouco do mercado da WWE Usando da mesma fórmula que eles, entre aspas Porque a WWE tá pelo menos investindo aí em novos talentos, eu acho Dando oportunidades a novos astros aí, mas não boto muita fé não, porque só vem aparecendo caras ruins E como eu não tô vendo o WWE mais, só vejo o TNA Então eu vou evitar comentar aí sobre o WWE pra eu não falar qualquer abobrinha aí, né? Então eu vou evitar falar Então, ó, hoje no podcast, lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo da cachorra da minha vizinha tomando banho Que eu filmei, nossa, foi mó legal Mas vamos continuar o podcast Primeiro eu quero mostrar aqui pra vocês uma figura que eu nunca mostrei aqui nos programas Que é o Zack Ryder da WWE, da Mattel Que é uma figura interessante, ó, bem legal Eu achei uma das figuras mais parecidas da Mattel Porque eu não sou um grande fã da Mattel Mas foi uma das figuras que ficou mais parecida com o Superstar aí da WWE Aí a figura do Zack Ryder Se eu não me engano, esse cara aqui tinha uma stable com o Edge Há um tempão atrás, era ele e um outro cara Mas eu posso estar enganado porque eu não sou fã desse cara Mas tá aí, ó, a figura aí Quem acompanha ele aí, ó, pode tirar uma nota Se tá parecido ou não Mas agora eu vou mostrar uma figura que realmente eu achei espetacular Espetacular mesmo Essa aqui é a Shaina, ó, Shaina Uh, viajei Essa aqui é a Alita Aquela que fazia participação aí com os Hard Brothers Com os irmãos Jeff e Matt Hard Ela era a namorada do Matt Hard Essa aqui é uma figura diferente Essa aqui é uma figura que é meio que uma estátua Tá vendo, ó Ela tem uma escultura espetacular Olha lá, olha aqui a calcinha dela aqui por cima da calça Olha que show, cara Olha só E tá realmente muito parecida E ela tem pouquíssimas articulações É uma figura que foca mais em detalhes Ao invés de articulações e tal É... olha só que legal É uma... é a Alita Deixa eu mostrar aqui a foto da Alita, ó Cada coleção Fatal Way Fatal 4 Way, né? Olha aí, ó Tá realmente muito parecida O legal dessa figura É que você comprando 4 figuras Você monta um ringue No caso, a Alita Veio com essa parte do ringue Olha só que legal Aí você coloca ela aqui no ringue Tá... pá É um cenário, né? Tem aqui uma... Um pino Pra você prender o pé dela Deixa eu ver aqui, ó Aí, ó Você prende o pé dela Olha só que legal Tá aí, ó Essa daí é a Alita Eu sou muito fã dela Ela fazia coisas incríveis no ringue É... ela tá agora namorando o CM Punk Né? Ela agora é namorada do CM Punk Fiquei sabendo que o John Cena machucou aí, ó Melhoras aí pro John Cena Vai pro inferno E... Vamos agora passar Pro vídeo que eu tô prometendo pra vocês aqui Desde o início Da minha cachorra... Da cachorra da minha vizinha Tomando banho Nossa Vejam Até o próximo podcast Tchau, tchau 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 Vamos lá.